A sua reflexão já vai começar. Enquanto isso, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, acionasse o sininho e compartilhasse esse link com seus amigos e parentes. Acionar o sininho é interessante, porque sempre que postarmos algo edificante para a sua vida, você será notificado. Bom vídeo! Olá pessoal, graça e paz. No nosso último devocional, nós falamos a respeito de um texto aqui em 1 Coríntios, que diz que a igreja, o povo de Deus, é o próprio templo e santuário do Espírito Santo. Na ocasião, nós falamos que as pessoas muitas vezes usam esse versículo para dizer que eu sou a igreja, que você é a igreja. Nós vimos que isso não é correto com base na Bíblia, porque a igreja, ela diz respeito a povo. A palavra para a igreja é uma palavra que diz respeito ao ajuntamento de pessoas, à assembleia. E eu fiz menção a um outro versículo, aqui também em 1 Coríntios, que fala, porém, o foco no indivíduo. E eu quero ler esse versículo com você, porque ele diz assim, Ou seja, aqui, nessa passagem, que está aqui em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, de fato, o foco não está no coletivo, mas está no corpo do indivíduo. E hoje eu quero trazer uma palavra a respeito desse texto para você. Aqui, o que a palavra de Deus está nos exortando é para que nós glorifiquemos a Deus com a nossa vida individual, com o modo como cada um de nós se porta, especialmente com aquilo que nós fazemos. E se você for ler um pouquinho antes no versículo, você vai observar que Paulo justamente está focando no modo como os coríntios estavam se comportando, especificamente no que diz respeito aos seus instintos sexuais. É interessante que, voltando aqui no versículo 12, fala assim, Parece que esse tudo me é permitido era um lema que muitos coríntios estavam usando. E Paulo, ele vai rebater isso, mostrando que esse lema está sendo usado de uma forma inadequada. Da mesma forma, no versículo 13, em que ele cita o que parece que era um ditado naquele momento. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá a ambos. Ou seja, parece que esse uso de alimentos aqui estava se referindo a uma atividade sexual desregrada. Quando ele diz que o alimento foi feito para o corpo, o corpo para o alimento. Então, parece que o que estava em jogo aqui era que o corpo foi feito, na verdade, para o sexo, o sexo para o corpo. Mas aí, no versículo seguinte, o apóstolo Paulo diz assim, Por seu poder, perdão, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? De modo que o apóstolo Paulo, ele está nos convocando a termos responsabilidade com o modo como nós cuidamos dos nossos corpos, sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o pensamento grego, ele não tinha o corpo em alto valor, mas o pensamento bíblico, desde o Antigo Testamento, tem o corpo humano em altíssimo valor. Por isso, nós somos convidados a cuidar do nosso corpo, sim com uma boa saúde, com uma boa higiene, mas com uma vida santificada que expresse a Deus através do nosso corpo. E quando o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus ressuscitou e que nós também ressuscitaremos, ele está falando que o nosso corpo será ressuscitado. Isso é um grande incentivo para que nós sejamos responsáveis em manifestar a glória de Deus através dos nossos corpos. Talvez você já tenha pensado ou ouvido alguém dizer que hoje é muito difícil nós vivermos uma vida de santificação, especificamente no que diz respeito à sexualidade. Mas eu quero te dizer que promiscuidade e uma vida de devassidão não é algo peculiar somente no nosso tempo. Nessa época aqui, especialmente em Corinto, que era uma cidade portuária, Corinto era uma cidade conhecida pela promiscuidade sexual. Alguns filósofos relatam com aprovação pessoas que aliviavam seus apetites sexuais em público na cidade de Corinto. Em muitos templos religiosos pagãos, era também comum algo que é chamado de prostituição cultural, ou seja, uma atividade sexual relacionada ao próprio culto. Ou seja, não era fácil manter uma vida de pureza em Corinto e no mundo antigo do Império Romano de forma geral. Mas nós somos exortados, nós somos incentivados a lembrar, a saber que o nosso corpo pertence ao Senhor. E, portanto, que com toda a nossa vida nós devemos glorificar a Deus. Agora que eu gastei esse tempo até um pouco grande para explicar tudo isso, eu quero ler novamente o versículo com você, que nós lemos no início, e vou ler um versículo anterior para que você compreenda melhor. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu quero orar por você nessa hora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa que está me assistindo. E eu peço ao Senhor, Deus, que com o poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, o Senhor renove, ó Deus, capacite essa pessoa que está, ó Deus, assistindo a esse devocional, a viver uma vida que glorifique o Senhor com o Seu corpo e com toda a Sua existência, pois toda a nossa vida é do Senhor. E para nós vivermos dessa forma, nós precisamos do Teu Espírito Santo. E o Teu Espírito Santo, Ele está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.